Eita, bora, bora, bora! Última chamadinha, última chamadinha pra quem quer curtir o turismo rural, quer ir fazer um passeio, né? É, a gente tá indo aí, ó, os amantes dos bares, está indo pra cidade de Itatiba, em uma fazenda chamada Fazendinha Cheiro de Mato, viu? É a excursão, né? É o turismo rural! É isso aí, pra quem gosta de curtir uma fazenda, um baile na fazenda, é isso aí, então vem com a gente! É agora no dia 29, dia 29 de janeiro, cai um domingão, viu? É, o que a gente tem de bom nesse pacote desse turismo rural? Pois deixa eu falar pra vocês, olha isso, nós temos os ônibus executivos que vão, né, nos levar saindo ali da Barra Funda, do metrô Barra Funda, ali embaixo do metrô Barra Funda, é dali que eles saem, é os ônibus executivos das empresas reunidas, e você vai sair às 9 horas da manhã, viu? Rumo à cidade de Itatiba, chegando lá por volta de 10h30, 15h para as 11h, tá bom? Aí ao chegar lá, você tem uma entradinha, porque café da manhã não tem mais, porque a gente já chega um pouco tarde, né? E a gente tá saindo às 9 horas, porque tem muita gente que não gosta de sair muito cedo, e pensando nisso, a gente tá saindo às 9 horas da manhã. Então é o seguinte, não tem o café da manhã, mas ao chegar lá já tem uma entradinha, que vai mandioca frita, torresmo, sucos naturais e algumas coisinhas mais, viu? Depois, mais tarde, vem o almoço, é, aí o almoço é aquela comida saborosa, feito no fogo, a lenha. Aí tem também a banda que a gente leva, viu? É, a banda para tocar o dia inteirinho lá, para quem gosta de bailar, e é a banda Hobby de Paula, e a banda Procurando Ritmo, é isso aí. Vai cantar das 11h até as 5h da tarde, para quem gosta de bailar, né? E quem não gostar, tem o passeio no território da fazenda, visitar ali todo o território da fazenda, viu? É, tem um tratorzinho que leva uma espécie de um bondinho, as pessoas para visitar, conhecer os animaizinhos da fazenda. Tem também um jatobá, a sombra de um jatobá, aonde você arma, tem umas redes armadas lá, aonde você tira aquele cochilo, é, após o almoço, nas redes armadas na sombra do jatobá. Aí você também tem pescaria, viu? É, e olha isso, você paga apenas R$ 160,00, tá? E tem direito a tudo isso, tá tudo isso incluso no pacote. É isso aí. Então, você que gosta do turismo rural, não perca, venham com a gente, os amantes dos bailes, viu? É uma excursão maravilhosa, é um dia inteirinho de muita alegria, de lazer, e coisas boas acontecem. Então, é isso. Aguardo aí, a, é, que você quiser informação, eu vou passar para você um telefone, é o 11 968 23 7471. E cuida, 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 porque já é no dia 29. É, o domingão, dia 29 de janeiro, agora já, já está chegando, viu? Então, é isso aí. E aí